O que é o passado? O passado, eu não sei muito bem como é que foi o meu passado aqui nesta aldeia. Só sei que a noite via sempre bombardeamentos e a minha avó sempre disse que era um fogo de artifício. Fogo de artifício? O que é que achas desta locação? Eu acho que funciona. O que é isso? As noites ainda saíram a pólvora. A CIDADE NO BRASIL